Nesse tom tá certinho, né? Nesse tom baixo, né? Ah, é nesse tom aí mesmo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Muita fé em Deus Muita fé em Deus Luiz seu coração Quando me viu na favela Cabendo na égua todo trajadão Dentro da naveira As eras escutando Orochi fumando balão Favela do maluqueiro Contando dinheiro e passando a visão Sabe que eu sou cachorro Mas mesmo assim eu chamei sua atenção Ela quer jogar a bunda Na minha cara descobre que eu sou brabo mesmo Meu nome tá tocando em todas Quebradas, mas graças ao meu talento Não adianta cês me vejam Porque por onde eu passo é o meu sou que toca Enquanto cês me criticam Eu tô contando as notas Ela quer jogar a bunda Na minha cara descobre que eu sou brabo mesmo Meu nome tá tocando em todas Quebradas, mas graças ao meu talento Não adianta cês me vejam Porque por onde eu passo é o meu sou que toca Enquanto cês me criticam Eu tô contando as notas Tá demais O jeito que essa bandida faz Na pegada que enlouquece o pai Tapa na bunda, ela tere demais Ela tere demais Nós é novo Mas tem o foco, quer subir na vida Quer viver bem, construir uma família E adaptar a goma da rainha Tá demais O jeito que essa bandida faz Na pegada que enlouquece o pai Tapa na bunda, ela tere demais Ela tere demais Nós é novo Mas tem o foco, quer subir na vida Quer viver bem, construir uma família E adaptar a goma da rainha Luz seu coração Quando me viu na favela Cabelo na égua Todo trajadão Eu tô dando a ver a zera Escutando o Orochi Fumando balão A vela do maluqueiro Contando dinheiro E passando a visão Sabe que eu sou cachorro Mas mesmo assim eu chamei sua atenção Ela quer jogar a bunda na minha cara Descobre que eu sou brabo mesmo Meu nome tá tocando em todas Quebradas, mas graças ao meu talento Não adianta cês me vejam Porque por onde eu passo É o meu sou que toca Enquanto vocês me criticam Eu tô contando as notas Ela quer jogar a bunda na minha cara Descobre que eu sou brabo mesmo Meu nome tá tocando em todas Quebradas, mas graças ao meu talento Não adianta cês me vejam Porque por onde eu passo É o meu sou que toca Enquanto vocês me criticam Eu tô contando as notas Tá demais O jeito que essa bandida faz Na pegada que enlouquece o pai Tapa na bunda Ela perde mais Ela perde mais Nós é novo Mas tem o foco Quer subir na vida Quer viver bem Construir uma família E adaptar a goma da rainha Tá demais O jeito que essa bandida faz Na pegada que enlouquece o pai Tapa na bunda Ela perde mais Ela perde mais Nós é novo Mas tem o foco Quer subir na vida Quer viver bem Construir uma família E adaptar a goma da rainha Tchau, tchau